Cross Games, jogos digitais mais baratos, link na descrição. Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jornal Encarnador Chapado e eu tô aqui pra vocês pra mais um lixo ao luxo com omelé do Fomage. E é isso aí pessoal, antes de começar a gente tem aquele jogazinho básico, se vocês querem comprar aí FIFA Coins é muito simples, comprem com o pessoal da Big Boss Games. Eles vendem Coins aí pra Play 3, Play 4, Xbox 360 e Xbox One, você pode pagar até 18x no cartão e a entrega deles é extremamente rápida e segura. Então é isso aí, comprem FIFA Coins com o pessoal da Big Boss Games, porque eu recomendo. E vamos aqui direto pra nossa pilha de transferências, como vocês podem ver vendemos 3 jogadores, vamos dar uma olhada aqui em quem foram eles. O Knock Heart aí por 200 Coins, o Boé Cané por 150 Coins e o Diarra Soba. Por 350 Coins, ainda o Jean e o Kone ainda estão aqui à venda, ambos por 300 Coins de Bainal. Certo? Mas é isso aí, a gente tá com 1.200 Coins e o que a gente vai fazer com essas Coins é tentar comprar mais alguns jogadores de ouro, não raro aí, para melhorarmos nosso time. Então vamos lá! E é isso aí pessoal, compramos aqui então mais alguns jogadores pro nosso time. Primeiramente a gente vai ter que mandar o Poplan embora e Poplan embora, vamos botar ali 250, 3 dias, tchau Poplan, porque nós contratamos um goleirão, o Carraço aí, grande goleiro. 500 Coins, paguei no Carraço e ele parece bem bom cara, não testei ainda nesse FIFA, mas ele é alto em 87, tem bastante posicionamento, bastante reflexo e elasticidade e manejo bom. A velocidade dele é meio baixa, 38, mas eu creio que ele vai dar conta aí, com certeza, da nossa goleira aí embaixo das traves, eu acho que o cara vai bem. E também contratamos um zagueiro aqui, o que nos faz mandar embora o Colo aí, Colo que tá jogando muito, mas vai ter que ir embora, não tem mais espaço pra ele aqui nesse... Valeu Colo, vamos botar esse por 500 Coins aí que foi o preço que eu paguei. Muito obrigado e venha senhor Rami aí, isso vocês já sabem, eu já usei ele aí no... ...da Série A, não raro né, pra mim como eu falei pra vocês, ele ainda é um dos ótimos zagueiros aí da Série A, apesar de não ter tanto pace assim como a galera gosta de botar nos zagueiros, mas ele é um zagueiro que fica bastante atrás ali, como vocês podem ver, tem dedicação alta na defesa e tem atributos bem bons ali no quesito defensivo, né? 83 de defesa e 82 de físico, o cara parece ser bem bom por 450 Coins, só paguei bem barato até ele. Por enquanto são só esses dois, então é isso aí, vamos lá, vamos jogar mais uma partida aqui na sétima divisão, um empate e nós somos campeões e daí depois a gente vai ganhar um boost e é pra gente comprar mais alguns senhores de ouro, então vamos lá, vamos pra partida. E é isso aí pessoal, tá difícil achar alguém com a conexão verde aqui, então vou jogar com esse cara com amarela mesmo e olha o time dele, Remy, Lukaku, Oscar, William, o Eriksen, o Matik, o Mangalau, o Vertonghen, o Mignolet, o Luxon e o Zabaleta, um timão aí da Barclays com o Mourinho ali com essa cara fechada. Mas é isso aí, vamos lá, time mais forte, não é desculpa, vocês sabem disso, vamos pro jogo, vamos tentar a vitória. Olha o Cicê, que bolão, pro Alê, bateu, defendeu o Mignolet e eu rimei, pra caramba, véi. Olha o Ben Eder, sozinho, pro Cicê, Mignolet. Boa passada, capa. Vai lá, Ben Eder. Ah, eu vacilei, mas ainda a bola é minha. Opa, opa, opa. Ben Eder, com a ajuda do joelho do Mangalau. A bola entrou, tá lá dentro, Ben Eder. Olha lá, hein, tirei ali o zagueirão. E olha o joelhinho do Mangalau. Não bateu no joelho do Mangalau, não, eu sou meio cego, vamos ver. Não bateu nada, eu sou idiota, sou burro, cara. Cara, que loucura. Olha lá, lá vem ele pro bug do... Ah, não, não, fecha, fecha. Meu Deus, moleque! Vamos lá, Ben Eder. Olha lá. Pênalti! Pronto, fui buscar. Fui buscar, tá fácil. Tá fácil, pelo menos isso. Vem, Vertongue, vem. Opa, opa, opa. Eee. Nossa senhora, derrubou e ainda deu um chutinho enquanto tá caindo, hein. Meu Deus do céu, mas é um... É um merda. Vamos lá, Menes. Menes. Quem que é o melhor batedor? Digibril. Vamos lá, Digibril. Vamos lá, Digibril. Se prepare. Lá vai, Digibril. Se preparou, bateu, é gol! Digibril, Cizê! Opa, olha o capo. Aí o capo vacilou. Dá uma bola de graça, suruba. Ben Eder. Passou bonito, bateu, cruzaço, gol! E gol! É o menino Ben Eder. E acho que vai quitar. Acho que vai quitar. Será que quita? Será que não? Vamos ver. É isso aí, meu irmão. Será que quita? Será que não? Ele quitou. Meu irmão. É isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Já quitou. Aí não dá. 4x2 tava o placar, né? 4x1? 4x2? 3x1. 3x1. Nenhum dos dois que eu falei. É uma maravilha. Mas, é, incrível. Mais uma vitória pra nossa conta. E o título, né, pessoal? Creio eu que venho o título. Partida com bastante delay. Essa aí tava difícil de jogar. A rodinha da morte ainda tá me olhando nos olhos aqui, né? Tomara que ela não me mate. Que sim, mate o meu adversário. E vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que o cara quitou. É isso aí. O cara quitou. Olha só. Bem é delicioso, hein? Os caras tão bem na fita, hein? Sai louco. Muito bom. 3x1 a vitória. E olha aí. O título. É título aqui da sétima divisão. Apesar de ter 13 pontos aí, ó. Tá muito escroto isso. Como assim? Mas eu ganhei o título. Olha só como tá bugado essa merda. E é isso aí, pessoal. Depois de conquistar aqui o título da sétima divisão, a gente vem comprar aqui algumas coisas. E a primeira coisa que a gente vai comprar é o emblema da França, que vocês tanto pediram. E tá aí. Comprei ele por 200 coins, bem baratinho. Agora nós somos totalmente franceses. Uniforme, emblema, tudo que tem direito. E é isso aí. As outras coisas que eu comprei também foram mais jogadores aqui pra finalizar o nosso time de ouro. Não raro. E vamos lá. Infelizmente, vocês sabem o que acontece quando a gente compra uns jogadores novos. Alguns têm que ir embora. E vamos lá. Vamos começar a nos despedir primeiramente aqui do nosso querido Capo. Infelizmente, ele vai ter que ir embora. Jogou demais o menino suco. Mas chegou a hora dele partir. Valeu, Capo. Valeu por tudo que você fez aqui pelo nosso time. E pro lugar do capo, a gente comprou aqui o Enzogbia. Isso aí, grande Enzogbia. Senhor do pace, senhor das costas de drible. Joga muito, o cara é bom. 700 com o Spagnoli. Vamos mandar embora aqui também o Alê. Outro que jogou bem. Nem tanto, mas, né? Razoável, senhor Alê. Também vai-te embora. Não vamos ficar aqui chorando pelo Alê. E quem vem pro lugar dele é óbvio que é o senhor Payet, que tem um nome que rima com o dele. E tá aí. Quatro selos de perna ruim. Quatro selos de drible. Jogador muito bom ali em ritmo, finalização e passe. Pode ver ali. E o drible dele também é bem bom. 80. Vamos mandar embora aqui também o Vanque. Aí o nosso volantão. Esse sim, jogava muito, cara. O cara é muito bom. Comprei por mil coins. Um dos jogadores mais caros aí do nosso time. Mas vai ter que ir embora o senhor Vanque aí. E ele vai dar lugar ao grande Gonalons aí. Gonalons. Incríveis. 83 de físico aí. 80 de defesa. Quatro selos de perna ruim. Parece ser um volantão bem bom aí. Apesar de não ter tanto pace. Ter só 67. Mas acho que pra volante tá de bom tamanho o pace do senhor Gonalons. Vamos mandar embora também o Morel aí. Que jogou razoavelmente bem. Não é um jogador lá muito, né? Que mereça muitos elogios. Mas jogou bem. Quando ele tinha que fazer a função dele, ele fez bem feita. Vai-te embora. Porque vem agora pro seu lugar o Tremolinas. Esse aí sim. Tenho muita esperança que esse jogador jogue muito. Tremolinas. O francês aí. Paguei 550 coins nele. 84 de ritmo. 78 de passe. 73 de defesa. E 73 de físico. Parece ser bem bom aí o senhor Tremolinas. Vamos também mandar embora aqui o senhor Sid Bé aí. Esse jogava bem pra caramba também. Grande Sid Bé. Vai-te embora. Porque no teu lugar vai vir aqui o senhor Ortia. Aí o lateral direito, Ortia. 350 coins. Parece ser bem bom. Nenhum atributo aí demais. Mas, né? Tá de bom tamanho já. Não é ruim. Temos também que mandar embora o Gonçalves. Que tá aqui já sobrando. Já era pra ter ido embora. Mas não foi ainda. Tchau, Gonçalves. Muito obrigado por ter participado do nosso time. E quem vem pro seu lugar é o senhor Gameiro aí. O grande atacante Gameiro. O cara joga muita bola. Paguei aí 400 coins nele. Ele tem 3 telas de perna ruim. 3 telas de drible. E 80 de ritmo. E 79 de finalização. Que são os atributos aí mais legais do senhor Gameiro, né? Também vamos ter que mandar embora o senhor Bacambu, cara. Bacambu. Grande Bacambu. Que jogou muita bola. O cara era espetacular. A dupla dele com o Jean. Mas ele também vai ter que ir embora. Valeu, Bacambu. Grande nome africano aí. E ele vai dar espaço ao nosso zagueirão Maxis aí. Que vai completar a nossa zaga junto com o Rami. Maxis que eu paguei 400 coins. E pra mim é um dos melhores zagueiros aí franceses não raros, né? O cara tem bom pace. Tem boa defesa. E tem bom físico. Esse é o grande senhor Maxis. E é isso aí. Como vocês podem ver, o meu time de ouro não raro está pronto aí na cara de vocês. Vamos dar uma olhada aqui se a gente precisa botar alguém pra descansar. Tá com 90 aqui o Ben Eder. Vou botar ele pra descansar. Vou botar aqui o Martial no lugar dele. Mas é só ele. O resto tá de bom. 92 dá pra jogar ainda aqui com o Mendes. E é isso aí. Vamos lá. Primeiro jogo aqui com o nosso time de ouro não raro. Quase completo. Então, pessoal, vamos lá de novo. Não tô achando ninguém com conexão verde. E vamos com esse time aí. Olha só. Rames Rodrigues, Benzema, Isco, Deulofeu, Pedro Busquets, Piquet, Masquerano, Bravo, Jordi Alba e Carvajal. Com o Van Gaal aí de técnico. De maço, hein, cara? No ataque ali. Tá complicado. Tá difícil. Tá difícil. Gizé e Benzema. Mas vamos lá. Vamos testar o nosso time de ouro aí. Vamos ver se eles dão conta do recado. Vamos pro jogo. Olha lá. Ele joga. Já começou, hein? Que parada. Olha o Gameiro. Olha o Gameiro. Olha o Gameiro. E já deixou o dele. Acabou de estrear. Já botou o balanfuno da rede. Gameiro, depois de boa jogada. Espetacular. Olha lá. Opa, deslizou no meio dos dois zagueirões ali. Piquei masquerando. Não, era o Busquets que passou reto ali. E depois só tirar do goleiro. Aí foi fácil. 1x0. E lá vem ele pro corre-corre. E derrubou o primeiro. Meu Deus. A zaga não fecha. E é gol. E vamos lá que esse cara é ruim. Meu Deus. Olha o Gameiro. Vai Gameiro. Chuta. E olha lá. E olha lá. E olha lá. E olha lá. E aí, cara? E aí, cara? Vai sair correndo de novo? Dessa vez eu tô preparado. Dessa vez eu tô preparado. Quero ver se eu sai correndo de novo. Vamos tentar. Vamos lá. Lá vem ele. Lá vem ele. E agora, seu trouxa? E agora, seu trouxa? E... Opa! Penalidade máxima. Tem que expulsar o goleiro, hein? Tem que expulsar o goleiro, hein? Amarelo, juiz. Gameiro. Se prepara. Bateu cruzado. Pegou o goleiro. Vai sobrar pro Gameiro. Vai. E chuta, velho. Vamos lá. Olha a jogada, hein? Olha a jogada, hein? Olha a jogada, hein? Olha a jogada, hein? Olha lá. Olha lá. Que bolão pro Martial. Que bolão pro Martial. O golaço. Puta que pariu, velho. Que golaço, velho. Cê é louco. Que golaço. Meu Deus do céu. Que golaço. Vem, goleirão. Nossa senhora. Isso que é classe, velho. Olha lá. Olha lá. Mano do céu. Pega o Martial. Pega. Nossa. Que golaço, velho. Que golaço. Fechou aqui. Pá. Tomei gol de cabeça do Benzema. Passou o Martial. Vai deixar o quarto. Vai deixar o quarto. Porque o goleiro vai na manchete. Pega o Nalão. Ixi. Ixi. Martial vai pro quinto. É ele o goleiro. Vai pro quinto. Quinto. Quinto gol do Martial. Jesus. É, velho. Ó o Paillé. Comer a perna do Paillé e a pênalti. Pênalti. Vamo lá, Mênese. Bateu. Defendeu o goleiro. E na sobra. Pra fora. Que coisa horrível, Enzo. Péssimo. 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 Que perigo. Ó o Enzo. Vá. Põe. Que ruim. Que ruim. Que cagão. Boa cor, tia. Meu Deus do céu. Tô dando gol pro cara. E acaba o jogo. 7 a 3 é o placar. Com incríveis 5 gols do Martial. Meu Deus do céu. Isso que um foi um puta de um golaço. Cara, espetacular realmente. Esse time de ouro aí. Promete, hein? Promete. Tudo bem que o Martial, que é o cara de prata, foi o melhor em campo. Certeza. Se ele não for o melhor em campo, pelo amor de Deus. Mas... Tá aí, cara. O time jogou bem e tal. Forneceu o Martial em 9.7. Puta nota. 5 gols. É um absurdo, cara. É um absurdo. Mas olha aí. Assistência. Duas do Paillé. Uma do Gameiro. Uma do Enzo. Uma do Gondalons. E uma do Corte. Espetacular. Todos os gols tiveram assistências, né, cara? Deixa eu ver. Não. Na verdade, não. Foi um gol e não teve assistência. Maravilha. Muito bom. Ótima vitória. 510 coins. Aí, olha só. Espetacular. Três pontinhos aqui na sexta divisão, hein? Então, pessoal. Como vocês sabem, era pra eu estar na sexta divisão, né? Mas olha aqui. Eu estou na sétima. E olha aqui que bonito. Melhor posição final. Divisão 7. 19 pontos. Quantos pontos a gente precisa pra ganhar? Divisão 7? 17. Eu fiz 19. Como é que eu estou na divisão 7 ainda? Ai, 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 ei. Ai, 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 ei. Vou te contar, viu? Vou te contar. Vamos aqui olhar. Vamos pensar em outra coisa. Vendemos o pool plan aí. 250 coins. O resto ainda está vendendo. E é isso aí. Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Puto com essa notícia de que eu ainda estou na sétima. Que merda, velho. Que merda. Mas é isso aí. O time de ouro não raro está finalizado. Vamos agora para o pessoal de ouro raro. E é isso aí. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver muitos joinhas aí pelo nosso time maravilhoso de ouro. E pela goleada espetacular que eu acabei de meter aí no meu adversário. E também pelo grande golaço aí do Martial. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. E até mais!